E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal e... tela preta. Quando a tela preta demora muito assim, eu tenho medo. Acontecer alguma coisa. Nada, por enquanto, pra nós. Vamos dar essa flor pra ela. Todos acham que o próprio filho é o mais bonito. É. Nem lembro qual é a previsão do tempo. Sol. Isso é muito importante que tenha sol. Vamos... pra cá. Deixa eu pegar o leite aqui. Leite A ainda. Caramba. Quero outro leite. Leite C. Agora, cadê o cachorro? Cadê aquele projeto de Awau? Ah, se tá aqui? Com as galinhas. Putz, eu tenho que ver... Se tem... Como é que fala? Festivais. Não. Festivais da abóbora só no dia 30. Não esqueça de você, filho. De mais qual? Não. Ok, isso aqui é pra você. Fala alguma coisa. Dabu. Dabu. Nossa, pensei que estava com outra coisa aí na boca. Opa. Hã? Não. Tem um não. Você acha que se eu tivesse eu daria? Claro que não. Opa, caramba. Vem cá galinha. Sou chatinha. Nossa, que ouvão. Gravar de tarde e de manhã é ruim por isso. Eu tenho que ficar conversando com as pessoas em casa também. As pessoas não entendem que eu tenho que gravar. Mesmo falando, acho que eu vou colocar aquelas plaquinhas assim nas costas, sabe? Falando. Não me interrompa agora. Ah não, eu não vou fazer isso não. Eu não sou desse. Nossa, pensei que eu já tinha enchido. Já fala... Nossa, que enche. Eu acho que eu cometi um erro Se eu tivesse visto qual era aquele ovo grandão É isso que eu tô achando Eita, nóis Tipo, esses lixinhos ajudam Ajudam Só que eles querem fazer as coisas na hora que você tá fazendo também Então é meio que Que eles te atrapalham E aí, cachorrinho Nossa, eu vi umas meia hora atrás Agora que você vê Caramba, o inverto tá chegando Ainda não upei A vara Também tô mais preocupado nessas coisas aqui Tem que começar a pescar Urgente Opa Vou te ensinar uma receita Você pode preparar macarrão frito com a frigideira E ainda te ensinar ovo ou vegetais Vai ficar bom Nossa, foi sem querer Eu não vi Então se vocês quiserem Então se vocês quiserem receita Vocês tem que parar aí, viu Que eu não anotei Nossa, mãe do céu Amanhã eu contrato um aqui pra me ajudar, né? Pelo jeito Sai da minha frente Eu tô querendo fazer as coisas rápido E aí Eu tinha um estado que era muito comum Eu não tinha certeza de apostar Na sua parte eu não tenho ideia Quando eu estava voltando Eu não tinha certeza de que estava morto Mas a emissora estava morta Não tinha certeza de que a gente está morta Ah então eu não te preocupava Agora tá difícil. Deixa eu ver se tá tudo regadinho. Tá. Não do jeito que eu queria, né? Mas... Caramba, eu tenho que ocupar logo essa... A vara. Deixa eu ver quanto falta pra ela. Putz, ela tá no 5% ainda. Tá. Vou deixar ela aqui. Também eu contrato esse bichinho aí. Esse bichinho, ó. Vamos te falar. Vou tratar um pra cuidar dos bichos. Caramba, eu não vi o tempo. Não vi a previsão do tempo. Aqui. Eu quero ajudar a previsão do tempo. Não posso nem fazer isso, né? Tem que começar os bichos pra dentro logo. Tá. Putz, ainda é 6 da manhã. Tem que fazer alguma coisa que tem que passar o tempo, né, pra chamar eles. Mas eu acho que... Não, não é isso. É, é de alto nível. Eu sei que era o que eu tô atrás, mas não é não. Nenhum é, né? Nem lembro de deixar a cesta. Eu perco a cesta de novo. Eu perco a cesta. Ixi, já é hora, já é hora, já é hora, já é hora. Tá bom pra cê também. Acho que três dias dá, né? Ou... Não, não, não. Faço assim. Não, não gostei neles, não. Vou perder mal tempão só pra ir lá pra cima ou pra nada, né? Eu tenho que levar a cesta comigo, caramba. Onde ele vai deitar? Onde ele vai deitar? Depois não quer que eu fique com raiva dele. É isso que eu falo. O ruim deles é isso. Aí, ó. Ele vai deitar justo no que tá ali perto. Porque eu preciso pegar. Não tem outro lugar pra você deitar, não? Fica quieta. Que coisa. Ok. Já encheu. Caramba. Esse negócio enche rápido. Como enche rápido, meu Deus do céu? Vou deixar isso aqui. Vou tentar pescar um pouquinho. Fica o jeito mais fácil pra ocupar, né? Tá ventando pra caramba. Tá ventando aqui. Eita, nois. Vamos que eu quero peixinho. Vamos que eu quero peixinho. Peixinho, peixinho, peixinho. Nossa, que demora. Outro pintado. Quem anda pintando? Vai. É o último. Não deu nada. Beleza. Então a gente vai embora. Deixa eu ver a previsão pra amanhã. Vou guardar essas coisinhas que eu tenho aqui. Eu tenho um peixe grande. Eu ainda não arrumei. Só pra arrumar isso aqui faz tempo. Eu tenho um peixe grande? Peixe pequeno não, né? Deixa eu ver quanto ficou a vara aqui. 6%. Nossa. Então, vou fazer o esqueminha aqui. Que vai ficar assim, ó. Eu só vou fazer a skin off, tá? Só tô mostrando pra vocês. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreva. É grátis. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu.